Bom dia! Bom dia! Olha o que eu preparei pra você. Você vai destravar tudo. Um alongamento em pé. Que você vai conseguir fazer. Usando a parede da sua casa e a cadeira. Vem comigo! Maravilha, gente! Eu sempre gostei de utilizar coisas que estão perto pra facilitar a sua vida. Você vai destravar, vai ampliar os seus movimentos que são difíceis de fazer. De repente o braço estica só até um pedaço. A cabeça vira só até um ângulo. Ela não vira totalmente. Vamos acabar com isso. Você pode repetir esse vídeo quantas vezes você quiser durante a semana. Ele vai te ajudar muito a eliminar as dores na coluna, no joelho, a te destravar. Maravilha? Aí você escreve aqui nos comentários como foi. O que você vai começar a fazer? Na parede da sua casa, estica o braço. De boa, ó. Estica o braço. Vai até onde você conseguir. Vai chegar uma hora, você vai ficar aí um tempinho, que vai ficar fácil. Vai dar vontade de subir mais um pouquinho. Aí você vai e sobe mais um pouquinho com o dedo, olha. e sobe mais um tempo. Maravilha. Você pode fazer até um minuto esse exercício. Aí você sempre faz do outro lado. Sempre que... Tudo que você fizer com uma mão, você faz com a outra. Tá? Então, vamos lá. Chicô, 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 chicô. Tem idade pra fazer isso, sô? Não. Tem a sua medida. Você vai respeitar a sua medida. Algumas pessoas têm problemas mais num braço do que do outro. Então, você vai esticar até onde der. Ah, sô, mas eu só consigo parar aqui. Coloca aí. E vai fazendo. Depois você me conta. Fez isso. Respira. Enche o pulmão de ar. Soltou. Isso já vai te dar uma energia. De novo, vai. Olha que gostoso, gente. Ah! Agora aqui, ó. Tá vendo minha mão? Tá aqui, ó. Certo? Vamos subir, Mauro. Ó. Você vai subir, 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 subir. Você vai fazer na sua medida. Percebe? Você vai sentir que tá esticando tudo. Principalmente a asa, embaixo do braço. Isso. E as costas. Você vai sentir esticar. Fica aí. Alonga, alonga, alonga. Você pode ficar aí um minuto, se você quiser. Se você tiver esse tempo de boa, viu? Voltou. Respira. Ai, isso deu uma moleza. Até é normal. Porque você está liberando as tensões. Sabe aquele nervoso do dia a dia? Tá indo tudo embora. Certo? Agora você vai segurar na cadeira ou na parede. Mauro, faz aqui na cadeira. Vamos trocar. Que eu vou fazer aqui na parede. Ele vai colocar a mão esquerda na cadeira. Isso. Vai ficar com os pés paralelos. E vai subir a mão direita. Até onde der. Ai, só consigo até aqui. Faça até aí. O que você não pode fazer? Isso aqui, ó. Vou ficar de perfil. Isso você não pode fazer. Tá? Você vai fazer aqui, ó. Lá, 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 lá. Tá? Eu vou fazer aqui pra você ver, ó. Certo? Com o peito para a frente. E a barriga para dentro. Ok? Voltou devagar. Solta lá. Aí, o outro braço. Esse eu vou fazer de perfil. Isso. Vou colocar o Mauro de perfil. Não, faz assim mesmo. Então, lembrou? Barriga pra dentro. E peito pra frente. Ninguém? Peito pra trás e barriga pra frente. Não é isso. É barriga pra dentro e peito pra frente. Tá? Ó, mãozinha aqui na parede, ó. Isso. Na altura do seu ombro. Aí você vai... Chique, 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 chique. E voltou. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Pronto. Começou a dar uma energia a mais? Eu sei que sim. Barriga continua presa. Sou como que eu prendo a barriga. Você faz força pra dentro com o bico. No começo vai ser mais difícil. Mas depois você vai conseguindo. Principalmente se você se submeter aos exercícios de abdominais em pé. Solta tudo pra cá, ó. Soltou? Tá mais fácil de soltar, né? Sem estufar a barriga, hein, gente? A barriga é pra lá. E sem fazer isso aqui, ó. Isso nem pensar. É ombro pra trás. Maravilha. Vamos acertar essa postura? Desce. Isso. Agora, esse braço, você vai esticar como se você fosse alcançar alguma coisa lá em cima. E esse aqui, ó, vai brigar. Ele vai abaixar. Você vai fazendo a sua medida. Estica, chique. Desce, desce. Voltou. Encha o peito de ar. Soltou. Aqui, ó. Sobe. Voltou. Uh! Gostou? Agora, eu vou dar uma coisa bem simples pra você. Estamos... A gente tá vendo isso aqui, ó, por enquanto. Né? Daqui pra cima. Passa a mão. Você vai esticar. Vai pegar essa aqui. Você vai sentir alongar tudo aqui, ó. Tá? A outra mão, né, gente? A outra mão, né, gente? Deu. Maravilha. E agora? Agora, você vai fazer assim, ó. Entrelaçou os dedos. Tá vendo? Coloca aqui, ó. E você vai fazer assim, ó. Up. 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 soltou e agora você vai apoiar na cadeira e vai fazer isso aqui ó ou aqui sem apoio nenhum tudo pra lá empurra o quadril pra lá vai se esticar aqui ó pra lá apoia na cadeira se você precisar o outro lado isso maravilha agora agora a gente vai alongar um pouco mais aqui e melhorar a tua abertura de perna desse jeito ó vem comigo o mauro vai fazer na parede e eu vou fazer na cadeira você segura na guarda da cadeira vai andando ó aí 60 você vai sentir que tá alongando aqui tá alongando mauro isso aí você sobe um pouquinho certo cada vez que você sentar você tenta abrir mais o joelho beleza de novo ae mais um sobe força nessa perna isto agora tenta subir em vez de soltar o peso na cadeira faz que nem o mauro ó só abaixa e já sobe abaixa e já sobe mais uma vez abaixa e já sobe deu segura na guarda da cadeira e sai devagar isso ó maravilha agora você vai fazer aqui o mauro vai fazer do lado de lá e eu do lado de cá nós vamos alongar a perna ó vai colocar essa perna aqui você vai sentir aqui ó isso vai dar uma destravadinha sentiu? sentiu? pois é você vai sentir se você não sentir nada é porque você tá com uma abertura boa a articulação do fema com a bacia tem uma amplitude razoável agora se você sentir é porque você tá precisando certo ficou aí? tenta colocar a mão aqui mauro você também isso sentiu? sentiu esticar mais um pouquinho? que maravilha então agora nós vamos esticar mais um pouquinho ó aqui enche o peito de ar lembra hein? não quero ninguém fazer isso aqui nem pensar nem pensar isso abre o peito empurra o peito pra frente e vai puxar essa como se você fosse encontrar com aquela é claro que pra você encontrar você vai precisar treinar mais mas você respeita a sua medida vai até onde você consegue a sua eu consegui encostar sem fazer isso? isso não pode viu? é aqui ó pra você alongar isso vai o que der viu gente voltou respira respira de novo segura segura ó a mão aí vai ó vai 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 até aqui já deu então para se tá alongando aí você para se dá pra dar uma descidinha mais você dá e voltou respira tira o pé devagar estabiliza aí você troca o lado que você tá segurando na cadeira lembrou? perna afastada coloca essa aqui isso você vai sentir alongar aqui maravilha sentiu? agora segura na cadeira vai começar vai começar e alonga e voltou de novo tá vendo como esse lado tá mais fácil? porque você já aprendeu o movimento ó então o seu corpo já vai um pouquinho melhor certo? isso vai 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 sem fazer corcunda e sem passar o braço aqui o braço é lá atrás da orelha lembra? beleza respirou agora agora vai dar um exercício que o Mauro vai fazer desse lado aqui no nível mais alto da cadeira e eu vou fazer aqui ó no nível mais baixo esse exercício vai abrir o seu peito tá? você vai conseguir ter uma amplitude maior empurrar mais o tórax pra frente e melhorar a sua postura tá? então vamos lá Mauro de frente pra cadeira coloca as mãos na guarda da cadeira isso que que vai ser só? depois que você se sentir seguro segura aqui você vai afastar um pouco o pé depois um pouco mais e aí você vai empurrar o seu peito pra baixo e vai ficar com o peito olha só agora eu quero que você empurre aqui ó empila o seu bumbum lá pro céu e espreme isso aqui pra baixo o máximo que você puder tem que fazer força viu? e eu vou fazer aqui ó empurrando o peito pra baixo é o peito mesmo viu gente ai mas eu sinto muita dor aqui atrás da perna então eu vou te ensinar uma coisa até você você sente dor porque você não tem alongamento de musculatura de trás da perna de posterior então nós vamos dar o seguinte dobra a perna dobra um pouquinho a perna tá? não precisa fazer com a perna esticada tá começando você tem que começar de algum ponto então você vai dobrar ó e vai empurrar o peito pra baixo se você achar mais fácil assim e só depois que você alongar bem que você vai tentar empurrar o joelho pra trás ó o joelho ó tá vendo o joelho? pra trás é claro você vai fazer na sua medida não na minha o Mauro por exemplo tá fazendo aqui dobra o joelho isso empurra aqui pra baixo o máximo que você conseguir estica os braços que estão na cadeira empurra empurra isso é importante gente ajuda muito na sua postura vamos acabar com a corcunda? então vamos fica mais um pouco aí mais um pouco mais um pouco agora volta devagar empurra a barriga pra dentro e vai subindo vai subindo isso respira pra não ficar roxo olha pra frente tá vendo? gente hoje nós vamos parar por aqui nos siga não deixe de acompanhar pra você seguir o ritmo hoje nós alongamos daqui pra frente sábado que vem daqui pra baixo então esse projeto pra mais de 60 anos pode ser pra qualquer pessoa que queira melhorar a sua amplitude de articulações né? e a amplitude da musculatura tendão, ligamento todo mundo beleza? combinado? então dá um joinha aqui pra mim espalha esse vídeo se você não sabe compartilhar pede pras pessoas que mexem no celular compartilhar com as suas amigas ou com os seus amigos né? beleza gente? tudo certo? beijo grande